Alô, tranquilo, me liga mais tarde então, alô, abraço, deixa eu ver esse teu telefone aqui, Blackberry velho, sim, daí velho, Blackberry, ah deixa eu ver as tuas fotos, como é que faz aqui não consigo abrir, não consigo dar zoom, olha isso daqui meu, iPhone meu, uma joia, olha como é bonito velho, olha os botãozinhos minimal, minimal, velho nada, tu deixou o plástico nele ainda meu, não é meu, não é, olha aqui, isso aqui é o plástico, é o plástico, olha que tosco velho, como é que abre aqui ó, introduzir palavra passe, palavra passe, passe, tô combinando meu moço, que merda é essa, telefone e celular não, olha esse celular aqui meu, já pensou que tem o celular de merda, tu já viu um iPhone cara, um iPhone cara, iPhone simul da Apple feito na Califórnia cara, olha onde vai fazer essa merda aqui, isso aqui é feito no Paraguai cara ó, made in Paraguai, larga aqui, larga, não encosta, isso aqui tem doença meu, GOOOOOOOL, BARCELUNA cara, olha isso aqui meu, olha isso aqui, vem caber, olha que beleza isso aqui cara, sim hã? falta o celular ah, celular é pequeno, não é simples né cara, larga aqui ó, parada que logo vai te dar câncer, cara um iPhone cara, iPhone, olha, viu isso cara, olha isso cara, uma película ó ah não, tô jogando, leva foto logo, vou te mostrar minhas fotos da minha família, olha aqui, olha foto cara, olha, tem dinheiro pra cena meu ah, foi teu meu? hum hum comprou um iPhone? comprei hein meu, beleza comprou um iPhone mano? comprei né meu, tô jogando aqui uma Copa do Mundo que eu criei quanto, quantos gols tu já fez? 52 cara, isso que ainda tá na primeira fase nunca fiz 52 gols nunca? não ô Rasta paga né? comprou um iPhone? oi? comprou um iPhone? comprei legal tio tô combinando aqui disso aí com uma gatinha e aí meu? não, não, beleza, deu tudo certo, eu negativo, teste isso aí, não tá grávida, um abraço, tchau ó o que é isso? que porra é essa meu? o que é que eu consegui esse negócio? Sony Ericsson maluco, Sony Ericsson abre, tem antena, captação melhora, olha o meu sinal, olha ali o meu sinal iPhone não tem captação, tem problema de captação cara iPhone não tem isso aqui ó, abrir e fechar isso aqui que dá o charme do negócio iPhone não tem isso aqui ó meu, aqui ó, quero pendurar eu me apaixonei pela pessoa errada posso ir pro pagode assim ó meu? Sony Ericsson, essa aqui é a parada do futuro, tá? se liga